Existe um tipo universal de plugue para carregar o Audi e-tron ou qualquer carro elétrico? E a boa notícia é que quase 99% dos carregadores no Brasil possuem um plugue tipo 2, como esse aqui, compatível com o Audi e-tron. Então mesmo que ainda não exista um plugue universal padronizado no Brasil, você pode rodar tranquilo com seu veículo elétrico por todo o país. No canal da Audi do Brasil do YouTube, você vai encontrar tudo o que precisa saber sobre os diferentes tipos de plugue, mais sobre o universo da mobilidade elétrica e, claro, sobre o Audi e-tron.